Sejam bem-vindos ao Clio, canal de história e literatura. Eu sou o Bruno e chegou o dia, o glorioso dia, de espalhar a palavra do legofismo cultural aqui no YouTube. Considerado um dos mais importantes e influentes historiadores de sua geração, Jacques Legoff nasceu no dia 1º de janeiro de 1924. Bota aqui o signo dele, então. Na cidade francesa de Toulon, Legoff se especializou nos chamados estudos medievais, também conhecidos como medievalística. Ele, ao longo de sua carreira, se manteve no meio-termo, entre os detratores da Idade Média e seus apologistas. Formado pela Ecole Normale Supérieure, Legoff teve como seus orientadores Maurice Lombard e Charles Edmond Perrin. Perrin também teve como um dos seus pupilos e orientandos, Georges Duby, um dos grandes nomes da medievalística francesa do século XX. Além de seus orientadores, outro grande nome que teve influência na sua formação enquanto historiador foi o de Mark Block. Mark Block, inclusive, já foi assunto aqui de vídeo no canal. Você pode ver o vídeo se você não viu ainda. É só clicar no link na descrição ou no izinho que está aparecendo em algum desses lados aqui do YouTube que sempre fica mudando, né? Continuador da chamada Escola dos Análises, revista francesa de história cujos impactos e inovação não podem ser medidos ainda, apesar de ela ser lá do século da década de 20, o impacto que a Escola dos Análises tem até hoje na historiografia é enorme. Jacques Legoff fez parte da chamada terceira geração dos análises, ao lado de nomes como Philippe Arriet e Pierre Noirat. Com Noirat, por sinal, o Legoff vai formar, nos anos 70, a chamada Novelli Stovoa, também conhecida como a Nova História. A Nova História é um alinhamento com a nova esquerda proposta lá pelo Thompson e ela também nega o caráter objetivo da história. E ela se nega a pensar a história simplesmente como um fluxo contínuo de continuidade e ruptura. A Nova História também rompe com a tradição positivista de simplesmente se usar documentos de arquivos administrativos. Dessa forma, o leque de fontes historiográficas e de objetos historiográficos se expande cada vez mais. E é aqui que entra talvez uma das maiores contribuições do Legoff para a historiografia do século XX, a chamada História das Mentalidades. É pela História das Mentalidades que Legoff vai ter grande impacto na historiografia. Ele começa a pensar como que as pessoas pensavam ao longo do tempo. A História das Mentalidades, por exemplo, vai se dividir em duas. A chamada História Intelectual, ou seja, a História dos Intelectuais ao longo do tempo, e a História das Ideias, ou seja, a História de como as ideias surgem e são absorvidas pela população em geral. E é que é importante frisar que, por conta disso, por conta dessa perda da objetividade da História, e cada vez focando cada vez mais na subjetividade da História, a Nova História vai ser extremamente criticada, principalmente pelos historiadores e marxistas. porque essa História, esse jeito de investigar a História, você tira a importância da luta de classes como força motriz da História e de seus processos. Uma coisa muito importante é que a gente ainda não fez vídeo sobre a Escola dos Análises aqui no Clio. Diz nos comentários aí se você quer ou não um vídeo sobre a Escola dos Análises. E sempre bate a quinta série, pelo menos em mim, quando eu ouço Escola dos Análises. Diz aí se bate em você também a quinta série, quando você lê lá a Revista dos Análises Históricos. Legoff também sucedeu Fernand Brodel na presidência da chamada Ecole Superior de Outros Estudos em Ciências Sociais, Escola Superior de Altos Estudos em Ciências Sociais, numa tradução livre do francês. Uma das mais prestigiadas e exclusivas escolas de ciências sociais da França, que existe até os nossos dias. Ele ocupa esse cargo entre 1972 e 1974, tendo um grande impacto na formação de uma geração de historiadores e sociólogos na França. Por conta dessa mentalidade, o Legoff vai se desassociando dessa história que busca entender a história como um processo calcado no binômio, ruptura e continuidade. Ele enxerga a história mais como um fluxo, um processo histórico. Dessa forma, ele pensa não em ruptura e continuidade, mas sim em legado. O Legoff começa a pensar que as ideias mudam, mas a mudança das ideias não acompanha o ritmo da captação dessas ideias. Um bom exemplo disso é a Sociedade de Cortes. O que é a Sociedade de Cortes? É aquela sociedade formada na monarquia absolutista, onde o rei bancava a nobreza em troca de apoio. E por que ela é um bom exemplo disso? Porque na Sociedade de Cortes a gente percebe como ainda tem um traço medieval, ainda tem um traço feudal, mesmo que a lei tenha proibido qualquer tipo de distinção entre nobres e burgueses. Mas os nobres ainda carregavam em si uma grande gama de privilégios garantidas pelo rei. Um dos mais absurdos, para mim, é a proibição do uso do vermelho. O vermelho, durante muitos anos, basicamente até a Revolução Francesa, era a cor oficial da nobreza. Ou seja, se você era burguês, você não podia usar vermelho. Essa metodologia de história negava, por exemplo, o uso da narrativa como história. A história deixa de ser simplesmente a escrita do passado e passa a ser cada vez mais análise de processo. Ou seja, o historiador não tem como função simplesmente recriar o passado. A função do historiador é pensar o passado. E essa história positivista tem uma influência até hoje, principalmente no ensino. Se você pegar o seu livro didático, por exemplo, o meu livro didático lá, de 20 anos atrás, quando eu fiz o ensino médio, ele ainda era carregado com esse espírito positivista, onde simplesmente você decorava nome, data, processinho, tipo, causa e consequência da história. A nova história, então, ela pensa em romper simplesmente com isso. E aqui é interessante a gente fazer uma associação entre a nova história e a escola dos análises. Apesar da escola dos análises também romper com o positivismo, ela ainda tem um traço positivista muito potente em si. E uma outra característica importante do Legoff é o uso de um gênero literário e historiográfico que até então estava basicamente batido durante o século XX, que é a biografia. O Legoff, ele escreveu a biografia de dois grandes importantes personagens do período medieval, Francisco de Assis e o rei Luiz IX, o piedoso da França, que, por sinal, dá nome à capital do Maranhão, São Luiz. Essa abordagem na nova história possibilita que o Legoff faça a sua principal contribuição para a historiografia, que é pensar a temporalidade. Para o Legoff, os processos históricos e os processos mentais da história são divididos em três grandes períodos. A curta duração, a média duração e a longa duração. É por conta dessas três características que a gente tem essa questão de que o tempo e a absorção das ideias vai mudando ao longo do processo histórico. Não é à toa que você tem historiadores que são legofistas culturais, assim como esse que vos fala, que diz que o medievalismo, o feudalismo, na verdade, termina na Europa com a Revolução de 1917 na Rússia, porque é lá que os privilégios feudais, de fato, acabam. E pensar a longa duração, pensar a curta duração, é essencial a gente se fazer história. Porque como a gente já viu aqui no Clio, a história não é estudo do passado, mas sim o estudo do presente. Estudar o passado simplesmente pelo passado não faz sentido nenhum. E se o seu professor de história ou alguém falou para você que estudar a história é simplesmente estudar o passado pelo passado, ele... Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Por último, a gente não pode pensar na contribuição que o legof deu quando ele aproxima a história da antropologia. Quando a gente usa o método antropológico para estudar a história e a gente alinha aí a história das mentalidades e a longa duração e a curta duração, a temporalidade, a gente tem um método legofista. O legof nunca fez um método chamado seu. Mas essas três junções, dessas três características, você tem um novo método de investigação histórica. Jacques Legof morre no dia 1º de abril de 2014, sendo celebrado em todo o planeta como um historiador inovador que traz novos objetos, novos problemas para a história. Aliás, a gente também pode resumir a nova história como a história-problema. Você aproxima a história, você pergunta nela a partir de um problema. Ou seja, é possível pensar na libertação das mulheres no século XIII? Aí você responde essa pergunta. Sendo celebrado principalmente por conta dos seus estudos, tanto em metodologia como na medievalística. Legof tem uma bibliografia enorme, com os mais diversos títulos, abordando os mais diversos temas. E segura essa marimba aí que eu vou passar uma lista enorme de livros para você ler do Legof. Recomendo a leitura para vocês dos mais diversos títulos do Legof, entre eles, História e Memória, A Invenção do Purgatório, A Civilização do Ocidente Medieval e O Imaginário Medieval. Entre outros diversos títulos que vocês podem encontrar nas lojas, Cebos e outras formas não tão legais de conseguir livros por aí. E era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar ele nas suas redes sociais. Manda no zap esse livro, hein? Esse vídeo. Esse livro não. Esse vídeo. De fazer um comentário aqui. E se você gostou realmente e quer que a gente continue a falar de grandes nomes da história, pensa em participar da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, onde a partir de R$ 5,00 você já ajuda o Clio a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos para vocês. Um beijo nas crianças e o resto é vida que segue.